Essa é minha amiga Nissan. Ela está procurando um namorado. Eu encontrei um namorado perfeito pra ela. O problema é que ela tem medo dele. É, socorro! É uma pena, eles formariam um lindo casal. Felizmente, eu tenho a solução pra isso. A Nissan não sabe, mas eu criei uma máquina que me permite controlar qualquer jogador do Minecraft. Tem essa tela aqui na minha frente. Se eu ligar ela, eu consigo ver o que tá acontecendo na visão da Nissan. Ela tá agora correndo do gigante. Agora eu vou puxar uma dessas alavancas pra assumir o controle da Nissan. Deixa o like e se inscrevam, porque eu vou fazer esse lindo casal se juntar. Eu agora tô no controle da Nissan. Ela tá no meio do nada e o gigante tá ali perto. Vou levá-la até o gigante. Nossa, o gigante! Ei, ele que vai ser meu namorado. Vem cá, senhor gigante. Você é lindo. Eu tô controlando ela. Livei ela até a boca do gigante. Ele devorou a Nissan. Ela acabou de virar lanchinho de gigante. Essa máquina funciona perfeitamente. Deu muito certo. E o melhor, eu posso controlar qualquer pessoa. Nossa, eu tava com muito medo daquele gigante. Do nada, eu fiquei apaixonada por ele. O que será que aconteceu? Ela tá muito confusa. Ela não tá entendendo nada. Ah, essa máquina funciona perfeitamente. Eu vou causar o terror nesse servidor. Tem outro amigo meu que tá no servidor. O Galaxy. Vamos observar o que ele tá fazendo. Ele aparentemente tá numa tarde tranquila matando porcos. Vou pegar esses porquinhos aqui que eu tô louco de fome. Preciso fazer alguma coisa pra eu comer. Tá muito sem graça isso aí. Vamos deixar isso um pouco mais quente. E não vai ser a carne do porco não. Vai ser o Galaxy. Eu vou ligar essa alavanca pra fazer ele se jogar na lava. Olha só, tem uma ravina aqui. Tem lava lá embaixo. Que vontade de me jogar. O que que tá acontecendo? Ele se jogou. Ele se jogou na lava. Funcionou. Deu certo. Só pra testar se o nosso mecanismo aqui tá funcionando bem. Vamos olhar onde ele renasceu. O que que é isso? Tem um minhocão gigante ali. Meu Deus, o que que é isso? É uma minhoca enorme. Nossa, ele tá com muito medo. E eu vou ligar as alavancas aqui pra fazer ele ficar com vontade de se engolir por ela. Vocês viram o bocão daquela coisa? Vai Galaxy, caminha em direção daquilo. Nossa, o tamanho dessa boca. E se ela me engolir, o que que será que acontece? Ah, não tá funcionando. A minhoca anda muito rápido. Ele não consegue chegar nela. Eu tenho uma ideia. Tem uma balinha que atrai minhoca. E eu vou fazer ele segurar essa balinha. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa isca aqui e eu vou atraí-la pra mim. Aí, ele colocou a balinha e a minhoca veio. Engoliu ele. E agora ele tá preso dentro da minhoca. Enquanto o Galaxy tenta descobrir como ele vai escapar de dentro da minhoca, vamos ver o que que o nosso outro amigo tá fazendo. Olha, o Cadres acabou de entrar na partida. Vamos ligar na visão dele e vamos ver o que que ele tá fazendo. Ele tá correndo em um deserto. Eu tô perdido. Eu acabei de entrar nesse mundo. Pra onde que eu vou? Onde é que eu acho madeira? Ah, pra lá tem madeira. Eu vou pegar ela. Olha, tem um golem na frente dele. Eu vou fazer ele dar um soco no golem. Tá acontecendo, eu tô voltando pra trás, mas eu tô apertando pra frente. Ai, ai, eu dei um soco no golem. Eu não apertei pra fazer isso. Ai, por quê? Por que que aconteceu isso? Que estranho. Ah, não, não. Meu olho, meu olho ficou roxo. Ah, ele bateu no golem e o olho dele ficou roxo. Vamos fazer ele voltar e ser morto pelo golem. Não, 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 não. Eu tô apertando pra ir pra frente, é pra lá. Por que que eu tô voltando? Por que que eu tô voltando? Ele tá voltando em direção ao golem. E agora eu vou fazer ele bater de novo. Ah, não, o golem me matou. Eu nem tava andando pra lá. Eu acho que esse meu teclado tá bugado. O golem matou ele. Agora ele vai renascer sem o olho roxo. E a gente vai deixar ele um pouco mais bonito. Ele vai ficar careca. Ah, não importa também. Ah, agora eu vou encontrar minha namorada. Ah, ele vai procurar namorado. É perfeito. Essa é a hora de deixar ele careca. Ué, por que que apareceu uma tesoura na minha mão do nada? Aqui no negócio estranho tá tudo... Bugado, que isso, que isso. Não, não, não. Eu fiquei careca. Por que que eu fiquei careca? Ah, ele tá todo careca. Agora, como ele tem um encontro, vamos deixar ele bem cheiroso. Ele precisa se sujar um pouco. Eu vou apertar essa alavanca pra fazer ele ir na lama. Nossa, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de entrar aqui nessa lama. Ela parece que tá tão quentinha. Ah, eu vou dar um pulo. Ah, tá funcionando. Ele pulou na lama. Ai, por que que eu entrei aqui na lama? O que que aconteceu? Eu não queria entrar aqui dentro. Ah, agora eu tô tudo sujo. Ah, olha isso. Eu tô cheio de lama no corpo. Pelo menos o meu cabelo voltou a crescer. Ai, mas a minha namorada não vai gostar de me ver sujo também. Ele tá desesperado porque ele tem que encontrar a namorada e tá todo sujo. Agora eu vou apertar outra alavanca aqui pra transformar a namorada dele em uma bruxa. Ah, minha namorada tá aqui na frente, me espirando. Ué, o que que tem uma bruxa aqui? Ai, ai, a bruxa tá tentando me acertar. Era pra minha namorada tá aqui, não essa bruxa. O que foi que aconteceu? Eu acho que o encontro do Cadres não deu muito certo. Ah, quer saber? Eu vou sair da partida, eu não aguento mais. Tá tudo estranho. Ih, o Cadres saiu. Eu vou ter que achar outra pessoa pra controlar. Agora eu vou ver o que que o Higgy tá fazendo. Aparentemente ele tá em uma vila. Agora eu vou trocar com o Villager, finalmente. Eu consegui... Ah, não. Você tá de brincadeira. O Villager não tem nada pra trocar, velho. Olha isso aqui. Isso aqui não tem nada pra trocar, velho. Ele tá com muita raiva que não tá conseguindo trocar com o Villager. Eu tenho uma ideia. E se dessa vez, em vez de eu tentar modificar a mente do Higgy, eu modificar a mente do Villager. Eu vou ligar essa alavanca e o Villager vai virar agressivo. Agora, se o Higgy bater nele, o Villager vai atacar. Olha isso, velho. E ainda nem tem o Esmeralda pra trocar por um papel. Ah, não. Esse Villager tá de brincadeira. Ah, o que é isso? Que explodiu tudo, velho. O que que tá acontecendo? Esse Villager aqui, ele tá de brincadeira, velho. Deixa eu bater nele aqui, porque ele não serve pra nada. Ah, o que é isso? O Villager ficou com a cabeça. Saiu o olho isso aqui, velho. Ah, tá funcionando. O Villager tá com um bocão e tá correndo atrás do Higgy. Ele não vai conseguir fugir se o Villager é muito forte. Ah, não. Eu morri, velho. Eu não acredito. Ele morreu. Será que ele colocou ponto de renascimento em algum lugar? Eu acho que agora eu vou modificar a cama do Higgy. Vamos fazer a cama ser agressiva também. Mas peraí, por que que eu tô no deserto? Minha cama tava lá na vila. Ah, não, velho. Não é possível. É possível. Eu perdi todas as minhas Esmeraldas, cara. Mas como que aquele Villager ficou que nem um cabeção? Ah, o Higgy tá muito bravo. Agora eu vou modificar a cama do mundo dele. A cama vai ficar assustadora. Só que primeiro eu preciso fazer ele ir buscar uma cama. Ele precisa pegar ovelhas e fazer a cama dele. Ah, não, velho. Agora eu vou ter que fazer outra cama. Eu vou procurar uma ovelha porque eu preciso dormir, né? Óbvio. Eu não vou ficar sem cama. Ah, não, velho. Eu tô muito bravo, cara. Não é possível. Eu tava muito bem de item, velho. Olha, ele tá atacando várias ovelhas. Pronto, eu fiz minha cama. Finalmente, velho. E agora que anoiteceu, eu posso estar dormindo na minha cama. Ai, que finalmente... Ele vai ter uma surpresinha quando for dormir na cama. É agora. É, finalmente, mas eu não vou dormir aqui, né? Deixa eu... Ah, que que é isso? Que que é isso? Ficou tudo escuro. Eu quebrei a cama e ficou tudo escuro, velho. Meu Deus, eu tô com muito medo. O que que aconteceu? Meu Deus do céu, a cama criou vida. Eu não acredito. Ah, não, não, não é possível. Esse jogo tá contra mim, velho. Não, não, não é possível. Não é possível. Eu preciso derrotar a cama. Eu preciso derrotar a cama. Fique... Ah, não. Ele foi morto pela cama. Funcionou. Ficou perfeito. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais isso aqui. Eu vou quitar do jogo, velho. Não dá, não dá. Ah, não. Mais um amigo meu que saiu do jogo. Eu tô ficando sem pessoas pra controlar a mente. Vamos voltar a vigiar o Galaxy. Antes ele foi engolido por uma minhoca. Vamos ver como que ele tá se saindo. E eu só tenho que desligar a visão dos outros e ligar do Galaxy. E o apareceu aqui na frente. A minhoca. A minhoca tá me perseguindo. Não. Socorro. Eu acho que essa minhoca fez mal pro Galaxy. E ele tá com muita raiva procurando ela. E o pior é que ele tá bem na entrada de onde fica a minha passagem secreta. Que leva até essa salinha aqui, onde eu fico controlando todo mundo. E ele ainda não descobriu que fui eu. E eu também não posso deixar que ele descubra. Primeiro, eu vou fazer ele ir pra outro lado. Minhoca, eu vou te pegar. Vem aqui. Ele tá atirando na montanha. Eu preciso ser rápido. Eu preciso fazer ele ir pra outro lado. E fio estranho. Eu vou destruir ele também. Ah, não. Eu perdi o controle dele. Ele destruiu um fio que alimenta esse meu controlador de jogadores. E agora a máquina desligou. Ela não tá mais funcionando. Eu preciso resolver isso. Eu preciso tirar o Galaxy daqui. Antes que ele descubra onde fica a minha entrada secreta. Ele tá muito perto. Olha o nick dele. Eu aposto que a minhoca tá dentro da montanha. Eu vou destruir essa minhoca. Eu tô ouvindo barulho. Ele tá atirando dentro da montanha. Eu vou te pegar. Aparece, minhoca. Ele quebrou os fios de redstone que fazem a minha máquina funcionar. Eu preciso consertar eles. Acabei de sair pela minha passagem secreta. E lá tá ele. Ele tá atirando na montanha. Por que ele acha que a minhoca veio pra dentro da montanha? Que raiva. É bem ali que tá a minha máquina. Ele não pode encontrar ela. Do lado dele fica o fio de redstone que alimenta a máquina. Eu preciso tentar fazer ele sair pra longe dessa montanha. Ele já abriu um furo no meio dela. A sorte é minha que ele ainda não encontrou minha base. Oh, Galaxy. O que você tá fazendo? Ah, tu... Não, calma, calma. Não, atira em mim. Eu não atira em mim. Não, atira em mim. Que minhoca? Do que você tá falando? Ela me engoliu. Eu vou pegar ela. Onde é que ela foi? Eu aposto que ela tá pra dentro dessa montanha. Não, você já furou a montanha. Para, Galaxy. Para. Não, eu não vou parar nunca. Até essa minhoca morrer. Isso nem é imparável. Eu vou tentar consertar o fio. Ele vinha daqui de baixo. Cadê? Ah, aqui tem redstone. Ah, eu vou ficar gigante pra destruir essa minhoca. Nossa, eu não sei mais onde é que ele tava ligando. Aqui. Encontrei. Encontrei entrada de fio. Agora eu preciso puxar esse fio até onde fica a estação geradora de energia. Eu preciso voltar a controlar o Galaxy. Acabei de redstone. O que você tá fazendo? O que foi? Galaxy. Não, ele explodiu o meu fio. Eu já falei, Galaxy. A minhoca não tá dentro da montanha. Ela tá aqui sim. Eu vou pegar ela. Galera, eu preciso de outro jeito pra trazer energia pro meu controlador de players. Eu tô com tanta raiva que eu tô ficando gigante. Galaxy, você tá muito grande. Que isso? Eu vou pegar essa minhoca. Ah, não, ah, não. Eu preciso de um jeito de tirar ele dessa montanha. Eu já sei. Eu vou tentar matar ele. Pra matar ele, eu tenho uma super espada de netherite. Ela vai matar ele em um único golpe. É agora que ele não tá vendo. Toma, toma uma espada. Vamos ficar, Galaxy. Matei. Boa, matei ele. E agora eu vou pegar todas essas balas do canhão dele. Ele não vai mais explodir a minha montanha. Perfeito. Agora eu posso puxar esse fio em paz. Ah, eu não acredito. Aquela minhoca me pegou desprevenido de novo. Ah, eu tô morrendo de raiva. O Galaxy deve ter renascido bem longe daqui. Agora eu tenho chance de puxar o fio até o gerador. Eu preciso achar onde tá essa minhoca. Eu tenho que destruir o chão inteiro pra ela aparecer. Vai, minhoca, aparece. Eu vou fazer um buraco enorme no chão até essa minhoca aparecer. Eu tô chegando perto. Mas que barulho de explosão é esse? Ele vem da vila. Eu acho que o Galaxy tá lá. Eu vou te pegar. Você não vai escapar de mim. Que isso? Ele tá lá. Ele tá explodindo toda a vila. Ele tá fora de controle. Eu nunca deveria ter feito ele ser engolido por uma minhoca. Agora ele vai destruir todo o meu mapa. Ah, essas TNTs não tão me ajudando. Eu preciso atravessar o rio. Pra isso eu tô fazendo uma pontezinha. Mas o barulho de explosão não para. Ele tá destruindo todo o mapa. Agora com essa picareta nada vai me parar. Olha só, eu consigo destruir vários chunks de uma vez. Agora essa minhoca nunca vai fugir de mim. Por que meu Minecraft tá travando tanto? É como se estivesse quebrando vários blocos ao mesmo tempo. Mas eu não tô fazendo nada. E aí eu já consigo avistar. Onde é que tá? É lá que fica o gerador. Eu vou chegar nele. Minhoca, cadê você? Aparece! Pra chegar do outro lado do rio, eu preciso fazer uma ponte de novo. Do mesmo jeito que eu fiz antes pra puxar a headstone. Que barulho é esse? Tem blocos sendo quebrados. Minhoca, cadê a minhoca? O Galaxy tá muito perto. Ele tá procurando a minhoca. Onde é que ele tá? Eu preciso tirar ele daqui. Ele tá aqui embaixo? Ele tá ali! Nossa, ele tá destruindo todos os blocos. Ai, tô chegando perto, tô chegando perto. Que isso? O que ele tá fazendo com o meu mundo? Ó, Galaxy! Ai! Tô caí. Atos! Você tá doido, Galaxy! Eu vou pegar aquela minhoca. Ela vai me pagar por ter me matado. Não, eu já falei que ela não tá aqui, Galaxy! Ela tá aqui sim, eu sei. Ai, 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 ai. Eu vou tentar usar a bazuca dele. Essa aqui. Tá tudo travando. Vamos tentar carregar ela. Para de travar, Minecraft. Para de travar. Vai, carregou. E agora eu vou atirar nele. Toma! Ai, eu errei. O que você tá fazendo, Atos? Você tá fora de controle, Galaxy! Você tá fora de controle! Eu não consigo acertar ele. Olha, mesmo atirando no pé. Não, não vai. Não dá dano nele. Atos, você é amigo da minhoca. Você também. Não, não, não. Eu vou te pegar. Ai, ai, ai. Ele tá vindo atrás de mim. Vem cá. Eu vou te pegar também, Atos. Eu não posso atrair ele até o gerador. Ou ele vai destruir o gerador. E eu nunca mais vou conseguir tirar ele do meu mundo. Sai, Galaxy! Sai! Eu vou tentar puxar ele pro outro lado. Eu vou pegar. E agora eu vou usar a minha super espada de netherite. Essa eu sei que mata ele em um golpe. Ele tá aqui atrás. Atos, eu achei que você era meu amigo. Mas eu sou seu amigo. Você que tá destruindo o meu mundo. É culpa daquela minhoca. Eu tenho que tentar. E agora eu vou tentar chegar perto dele. Vai, 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 vai. Ai, matei. Boa. Boa, ele tá longe. Acho que ganhei mais um tempo. E agora eu tenho tempo de continuar a minha ponte. Atos, você me paga. Terminei minha pontezinha. Já tá chegando até o gerador. E ele tava completamente desconectado. Agora vai funcionar. Vamos ligar isso aqui na redstone. É um gerador de água. E eu só preciso ligar esse fio até lá do outro lado. Eu vou sumonar meus amigos. E por aqui são Atos e aquela minhoca enorme. Tudo conectado. Agora eu posso voltar. Vou chegar lá na base de controle e tirar o Galaxy do mundo. Eu preciso fazer ele ser engolido pela minhoca de novo. Vamos mais rápido. O Atos tá pra lá. A gente tem que ir rápido. Vamos. Vocês estão demorando muito. Eu tô voltando. Eu tô quase nas montanhas. Mas o que o Galaxy tá fazendo? Ele tá com um monte de gigantes. Espero que ele não me veja aqui. Vamos. A gente tem que pegar o Atos. Vocês estão demorando muito. Ai, eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder. Ele não pode me ver. Eu tentei ir por um atalho. E chega mais rápido na minha base de controle. Ela fica dentro dessa montanha. Só que o lugar onde eu tava era pelo outro lado. Fica bem aqui embaixo. E eu vou cavar essa neve. E vamos descer. Vamos cavando mesmo. Eu nem vou até a minha passagem secreta. Porque o Galaxy tá agora na frente dela com os ciclopes. A última vez que eu encontrei o Atos, ele tava por aqui. Cheguei. Finalmente encontrei. Ai, consegui. Entrei. E agora eu preciso assumir o controle do Galaxy de novo. Liga. Tá funcionando. Ai, tô no controle do Galaxy. Primeiro, eu vou fazer ele ficar pequeno. Me sigam. Vocês têm que me seguir. Eu sou enorme. Eu fiquei pequeno. Meu Deus. Bom, eu deixei ele pequeno. Agora ele não vai conseguir escapar desses gigantes. Eles vão querer matar ele. Porque eles atacam todo mundo que é menor que eles. Para se descer, não. Para. Boa, boa. Ele não vai conseguir correr. Eu vou fazer ele ir em direção dos gigantes. É agora. Vai, Galaxy. O que eu tô fazendo? Olha, ele tá sendo atacado pelos gigantes. Só que ele tá com muita resistência. Eu acho que é por causa da força que ele tinha antes. Quando ele também era um gigante. É agora. Limpei. Limpei o efeito dele. E agora eu vou fazer ele ir para os gigantes de novo. Tá funcionando. Ele tá indo direto para a boca do gigante. Olha. O gigante. Eu pegou ele. Morreu. Perfeito. Deu certo. Ok, tamo no controle do Galaxy de novo. Só que eu preciso esconder os fios. Ou ele vai encontrar. Rápido, eu preciso esconder todos esses fios. Vamos colocar blocos por cima de todos eles. Eles vão ficar enterrados. O que o Atos tá fazendo ali? O que é isso? Ele tá tampando os fios, mas... O que é isso? O que ele tá fazendo? Ah, eu vou seguir ele para onde ele for para saber o que é isso. Ele tá entrando dentro da montanha? Ah, eu preciso seguir ele. E o que é esse? De onde que ele tá vindo? De muito longe. Ele tá entrando dentro da montanha? Bom, eu tô tampando os fios. Eu só vim aqui pegar mais terra e pegar mais uns blocos. Agora eu tô quase terminando. Ah, o que o Atos tá fazendo aqui? É uma base? Ah, eu preciso descobrir o que ele tá fazendo. E agora eu vou ligar a visão do Galaxy. O que? Ele tá atrás de mim. Galaxy! Atos, o que é isso? Ai, não. Ele descobriu. Me controlando esse tempo inteiro. Ai, eu renasci. Eu tô no meio dos gigantes. Eu tô renascendo aqui dos gigantes. Não! Atos, agora eu que vou te controlar. Essa é a minha vingança. Ah, não. Os gigantes não me deixam renascer. Eu vou correr deles. Sai, gigante. Sai. Eu acho que deu ruim. Atos, vai pra cima dos gigantes. Eu não consigo sair daqui. Ele tá me obrigando a ir pra cima dos gigantes. É isso aí. Deixa o like. Se inscrevam. Fui! Fui!